Oi gente, hoje eu vou fazer uma tarde só realizando os desejos da Raquel Mas antes Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Bora lá Bora lá Bom, não sei de que horário que você tá vendo esse vídeo Mas aqui hoje é dia 15 de abril E agora é meio dia e 43, hora do almoço Mas a Raquel ainda tá tomando café, olha lá Eu preciso me apressar porque eu tenho uma live pra fazer com meu primo Isso mesmo, ela tem um primo que é youtuber também, gente HPO Game Você precisa se inscrever no canal dele, nós vamos deixar aqui um nome Se inscreve lá Se inscreve É isso aí Onde você tá indo? Já vai se aprontar pra live? Vai fazer a live de pijama, Raquel? Não, amor, me troca de roupa Então vai trocar de roupa Daqui a pouco eu mostro um pouquinho da live dela pra vocês Dela com o primo Depois da live a gente vai se arrumar e a gente vai sair, gente Hoje a tarde toda é dedicada pra Raquel Aguarda aí E Raquel já está ali jogando, participando da live do primo Eles estão falando sobre a atualização de um jogo que eu não sei Que é essa Você conhece esse jogo aqui? Deixa aí nos comentários Porque eu não sei E a Raquel sabe, né Raquel? Yes Sobre o que é esse jogo? É de pé E essa live vai estar disponível aonde? No YouTube No canal de quem? O HPO Games que meu filho Isso aí, gente Já segue lá Se inscreve lá Se inscreve lá E escreve assim Vim pela Raquel É Olha lá, gente Deve ser legal É legal esse jogo? Yes, yes, yes Então é legal, gente Qualquer dia eu jogo ele Gente, enquanto a minha mãe está se arrumando Eu vou mostrar o meu look pra vocês E eu vou fazer a minha maquiagem também Daí eu estou com esse casaco aqui Porque lá no shopping vai ficar frio Então eu vou colocar isso aqui Também não está tão calor Para eu estar com isso aqui em casa Para mim está fazendo bastante calor Mas não Daí eu coloquei essa blusa aqui Que tem esse negocinho por baixo Ó, muito bonitinho E esse shorts Junto com o meu sapato Eu vou fazer a minha maquiagem agora Que eu vou mostrar pra vocês E gente, como eu disse Que eu ia mostrar a minha maquiagem Tá aqui, ó Eu fiz a minha maquiagem Uau Agora a gente vai pro shopping Eu estou muito animada Gente, já estamos saindo aqui, né mãe? Estamos saindo Eu sou muito ansiosa, né? E a gente vai no shopping Só que não é na nossa cidade aqui Tudo aqui é pertinho Então eu estou muito ansiosa A minha mãe disse que eu vou ir assistir um filme Só que eu quero que vocês tentem Adivinhar qual filme que é Comentem aqui Eu vou dar um coraçãozinho E vou responder E pra quem acertar Já chegamos aqui no shopping E agora a primeira coisa que a gente vai fazer É comprar o ingresso pro cinema, né Raquel? Sim Porque se a gente não comprar A gente vai ficar sem o ingresso Porque hoje é sábado E o shopping tá lotado Sim Então vamos lá E ainda com loja nova? É Quando a gente chegar lá Vocês vão saber qual é o filme Que a gente vai assistir Olha, gente As irmãs da minha neta São todas irmãs? Acho que sim É A reborn da Raquel Lá da mini maternidade São todas lindas, olha Ai, Raquel, dá vontade de ter todas, né? Vamos lá pro cinema Vamos Agora vamos ver qual filme Vamos assistir Qual vocês acham que é? É um, é dois, é três e... Super Mario Bros Ai... Gente, eu tô muito ansiosa Pra assistir esse filme Eu vejo um jogo Que é do... Que ele tenta ir atrás do Mario Que fala de fantasma Só que é muito legal esse jogo Eu acho que vai ser desse tipo Porque ali no cartaz Que tem ali Tá nesse tipo Ai, eu tô muito ansiosa Agora eu vou mostrar pra vocês o cartaz Só que é muito bonitinho Eu acho que é daquele tipo O filme É, com certeza deve ser daquele tipo, né? Tá no cartaz Ó, gente Tem esse cartaz aqui, ó Deve ser muito legal Essa é a minha princesa favorita Ela é muito fofa Muito linda Ai, eu acho muito legal Se vocês já jogaram Esse jogo Do Luigi Tentando achar o Mario Comenta aqui Agora, enquanto a gente espera A sessão do cinema Porque é... A sessão do cinema É só 5 e 10 da tarde E agora ainda são 3 e meia Eu vou levar a Raquel Num lugar que ela nem gosta Né, Raquel? Nem um pouquinho, gente Gosta nada, gente Deixa eu virar aqui pra vocês, ó Quem gosta de ir nesse lugar aqui, hein? A Raquel se deixar passar horas E horas e horas Nesse lugar, né, Raquel? Então vamos lá? Vamos! Gente, agora eu vou entrar Dentro do bichadão E eu tô muito ciada Ela vai aqui, ó E aí eu mostro um pouquinho Pra vocês Dela se divertindo lá dentro Tô aqui fora Esperando a Raquel E olha só Quero mostrar pra vocês É um castelo do dragão E esse castelo é enorme, gente Olha só o tamanho Desse escorregador O tamanho daquele tobogã lá Dá vontade de eu entrar lá dentro, gente Mas é só pra Raquel Vamos arranjar o que fazer Enquanto a Raquel tá lá Alguns momentos depois Acabou que eu tô sentada aqui mesmo Esperando Porque parece que quando eu tô sem as meninas Eu não tenho nada pra fazer Então tô aqui só vendo as crianças brincarem De vez em quando eu vejo a Raquel correndo aqui Daqui a pouco dá o horário dela Já pego ela E ela já fala mais pra vocês Como que foi a experiência dela Nesse brinquedo Na verdade a gente já sabe, né A experiência dela nesse tipo de brinquedo É a melhor possível Porque ela ama esses brinquedos De escorrega, de bolinha Enfim Então enquanto ela tiver Idade pra ir Gostar Eu vou trazer ela E Raquel continua ali brincando Dá um tchauzinho, Raquel Tá meio difícil agora, né? Já resgatei a Raquel lá do brinquedão Tá aqui já Gente, eu nunca me senti tão feliz Em sair de um brinquedão Por quê? Porque agora tem cinema Ai, tem cinema Bora lá pro cinema Gente, gente, estamos aqui Eu tô super ansiosa Ai, eu quero muito Eu quero muito assistir esse filme Eu gosto muito de Mario e tal Só que eu não sei muito bem Esse pequeno jogo Mas eu gosto muito E eu tô muito ansiosa Pra assistir esse filme Faz muita data Que eu não vou no cinema Então vai ser uma experiência Muito legal pra mim E pra minha mãe, né? Gente, agora estamos pegando A nossa pipoca Tem que ter pipoca, né? É, a nossa pipoca E a nossa bebida Eu vou pegar um suco de pesto E minha mãe vai pegar água É, porque eu sou saudável agora Saudável comendo pipoca doce Com certeza Mas eu estou muito ansiosa Vocês tem que ver o tamanho do nosso saco de pipoca Vocês já vão ver É verdade Olha o nosso saquinho de pipoca Olha o tamanho disso É muito delícia Muito bom Uma delícia Esse filme vai valer a pena Vai Já encontramos nosso lugarzinho aqui dentro, né, Raquel? Sim E agora é só aproveitar o filme Meu Deus, eu sou saudável Sabe que é bom? Você já assistiu Mário? Se você assistiu, coloca aqui no comentário Acho que é muito legal Sabe que é legal? Bom, o jogo é legal, né? É Vocês já jogaram Vocês já jogaram o Mário? Eu vou jogar Vai começar, gente Vai começar Ai, o que você achou, Raquel? Eu achei muito legal Nossa Ai, eu achei muito infantil Mas o que importa é que ela gostou, né? Ai, ai Foi top, foi top E agora, o que a gente vai fazer? Não sei Também não sei Vamos ver o que vamos fazer E já falamos pra vocês, tá bom? A gente tava dando uma passeada no shopping E aí, a Raquel falou assim Ah, eu queria ver biju Como essa tarde é uma tarde dedicada a ela Nós vamos dar uma olhadinha, então, né? Aí nós achamos uma loja Que tem Bijus Vários bijus Será que conseguimos achar alguma coisa pra você? Acho que sim Vamos lá, então Gente, eu escolhi esses dois aqui Mas eu ainda vou dar mais uma olhadinha na loja Eu escolhi esses dois aqui, ó Tem esse aqui que é cheio de carinhas E esse aqui que é de corações E tem uma infinidade de colares aqui, ó Pra deixar a gente bem indecisa, né, Raquel? É verdade Agora a Raquel tá vendo Anel Sabe por quê? Olha só pra orelha dela O que que tá faltando na orelha dessa menina? Furo Raquel não gosta dos abrimos, gente Tanto que ela não tem nem furo na orelha, ó Quem sabe um dia A gente grave um vídeo dela Criando coragem pra furar a orelha Porque vai ficar tão bonitinho um brinquinho aqui Mas enquanto ela não cria coragem, né? É só colarzinho Pulseirinha e anelzinho Como é que ficou no teu dedo? Ai, que lindo esse anel Mas dá pra ajustar aqui, ó Vamos escolher um bem bonitinho, então, pra você Olha só, gente A moça da loja trouxe uns anéis diferentes Sabe o que esses anéis fazem? Mostra aí, Raquel Eles acendem Coloca no dedo, Raquel Olha só Isso aqui fica grande no dedo, né, Raquel? Mas mostra qual que você escolheu, então Escolhi esse aqui E eu estou em dúvida Se eu vou levar esse aqui de berboletinha também Deixa eu ver Olha que fofo É, mostra o outro da pedrinha aqui Não deu pra ver direito Ó, esse é o da pedrinha Eu voto na pedrinha Em qual que vocês votam? Eu estou indecisa se eu vou levar esse daqui também Agora a Raquel parou aqui, ó Nessas pulseirinhas Olha que fofura essas pulseirinhas Várias berloques E aí agora a Raquel está em dúvida em qual Deixa eu ver essa daí Ah, a decoraçãozinha azul também é bonitinha Com abacaxi Não combina muito? Olha, então escolhe uma bem bonitinha pra mostrar Gente, eu escolhi esses aqui, ó A mais Esse aqui Com essa pulseirinha aqui Que tem um detalhe super fofo Que é uma chavinha Que linda, né? Bem pititiquinha Eu ainda vou ver mais coisas Vai ver nada Vamos pagar isso aí Vou ver sim Não, tá bom já O quê? Gente, eu levei mais algumas coisas Que a gente vai mostrar só no final E aconteceu um negócio Que eu derrubei um negócio de caneta Ali que eu estava vendo Eu derrubei um negócio de caneta Estou em cima da moça Mas já está tudo certo A gente já está pagando Daí depois a gente vai mostrar pra vocês E agora nós viemos fazer o quê? Comer Viemos comer, né? Porque a gente tem que dar tchau pro shopping Comendo Aliás, a gente nem está com fome Porque Eu estou? Raquel, você comeu Um pacote inteiro De pipoca gigante Vocês viram? Não era gigante? Mas, né? Estamos num lugar bem gostoso Que a gente gosta muito Já fizemos o nosso pedido E é muito fofinho É verdade E o lugar ele vende Waffle Mas o que a gente gosta mesmo daqui Do que a gente mais gosta é Pizza E eu pedi uma pizza de peperoni A Raquel uma de calabresa A hora que chegar A gente mostra pra vocês E vamos mostrar também As comprinhas Aquelas que a gente não mostrou Tá bom? Fica aí Aptou errado Aptou errado? Senta então e espera, Raquel Então, enquanto a gente espera Vamos mostrar pra vocês O que nós compramos, né? Esse colarzinho bem bonitinho Que ele tem Umas carinhas, olha Que bonitinho Uau Bem fofinho E aí, esse outro colarzinho Decoração Mostra essa pulseira legalzinha Tem essa pulseira aqui, ó Aquela de florzinha Super fofa também Bem fofinha Você não viu, mas eu comprei um brinco pra mim Ah, você comprou um brinco pra tu? Comprei Ela colocou tudo no mesmo pacotinho, gente Tem um negócio da Raquel e o meu aqui Mas a Raquel É essa pulseirinha Que tem a chavinha que ela já mostrou Muito fofa Uma das coisas que a gente não mostrou foi o brinquinho que eu comprei Olha que bonitinho Daí tem os dois anéis Os dois anéis 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 Eu acho que é anéis Anéis Que bonitinho que ele é Ele é todo cheio de brilhinho Não sei se dá pra ver aí Mas ele tem brilhinho Ela comprou também Mostra essa caneta estranha Ela não é só uma caneta de sereia O que ela faz? Nossa E ela escreve isso também também Mas mostra as cores Olha só Olha que a caneta tem Você ao invés de ficar prestando atenção na aula Vai ficar prestando atenção na cor da caneta No brilho da caneta Bonita, né gente? Então essas foram nossas compras É o nosso Vai lá buscar a Raquel Agora sim Espero que vocês tenham gostado Dessa minha tarde Eu gostei muito Tipo, muito mesmo Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Um beijo Tchau